Olá, boa tarde. Sou o Celso da Costura e Bordado. Hoje estaremos fazendo uma vídeo-aula explicativa do calcador de Qt Libre, tá? Então, vamos já começar a dar troca dela. A chave que você vai usar é a chave maior, tá? Estamos aqui numa Jack A4, tá? Ela vai ter uns processinhos que você vai ter que fazer quando começar aí, tá? Então, vamos lá. Vamos trocar o calcador, tá? Tira o calcador original da máquina com o calcador para o alto levantado, tá? Vamos colocar ele... Vamos colocar ele, ó. Então, se você ver aqui, ó, ela tem essa hastezinha aqui, tá? Então, essa hastezinha aqui, ela vai em cima do parafuso da agulha, tá? Então, ele vai encaixar lá por trás, lá, ó, como se fosse um calcador doméstico, ó. Olha lá, encaixamos, tá? Vamos subir a agulha aqui para ele encaixar, ó, lá. Aí você tá vendo a hastezinha aqui, ó? Essa hastezinha aqui, ó, ela é em cima mesmo, ó, tá vendo? Ele que vai fazer o levantamento do calcador, tá? Se eu movimentar aqui, ó, lá, tá? Então, ela é em cima mesmo, tá? Colocamos aqui, vamos apertar ele novamente. Prontinho, tá colocado, tá? Como já tá passada a linha, tá? Então, a gente vai começar a fazer o nosso quilter. Para começar a fazer o quilter, o que a gente já fez? Trocou o calcador, tá? A gente vai ter que ter aí um tecido aí, ó, com manta e a manta R1, tá? Ou R2, sem problema, tá? Na A4, esse modelo aqui que eu tô falando dela, o que a gente tem que fazer? Quando tá ligado o arremate da máquina, eu tenho que desligar, porque no quilter não precisa de arremate. Então, a gente desliga no modelo A4, tá? E zerar o ponto dela, tá? Então, eu venho aqui, ó, e zero todo o ponto dela, tá? Eu já deixei zeradinho aqui, ó, tá? Então, isso, deixar zerado e tirar o retrocesso da máquina, tá? O restante é só colocar lá embaixo, lá. E a mesma coisa, começou a acelerar a máquina, vamos lá movimentar a mão para que não embuche ali embaixo, tá? Então, lá, ó, comecei a acelerar, tá? Ó, não sou profissional no quilter não, mas vou fazer alguma coisinha só para ver a filtragem, tá? Então, ó, você tá vendo aí que a... Ó, se eu quiser acelerar o ponto para abrir mais o ponto, eu acelero a mão, ó. Acelero a mão, você vai ver que depois o ponto vai ficar mais aberto do que o outro, ó. Se eu quiser fechar mais o ponto, eu desacelero a mão e o ponto sai bem miudinho, tá? Acelerando, tá? Beleza? O corte de linha a gente pode usar na A4 que tem o corte de linha, a gente pode usar o corte de linha, tá? Aqui só uma demonstraçãozinha só para vocês verem como funciona o calcador de quilte livre, tá? Que nem eu disse, A4, ela tem o embaixo lá e a mesma coisa, começou a acelerar a máquina, vamos lá movimentar a mão para que não embuche ali embaixo, tá? Então lá, ó, comecei a acelerar, tá? Ó, não sou profissional no quilter não, mas... Vou fazer alguma coisinha só para ver a filtragem, tá? Então, ó... Você tá vendo aí que a... Ó, se eu quiser acelerar o ponto para abrir mais o ponto, eu acelero a mão, ó. Acelero a mão, você vai ver que depois o ponto vai ficar mais aberto do que o outro, ó. Se eu quiser fechar mais o ponto, eu desacelero a mão e o ponto sai bem miudinho, tá? Acelerando, tá? Beleza? O corte de linha a gente pode usar na A4 que tem o corte de linha, a gente pode usar o corte de linha, tá? Aqui só uma demonstraçãozinha só para vocês verem como funciona o calcador de quilte livre, tá? Que nem eu disse, A4, ela tem o retrocesso automático, então ela tem que ser desligado, tá? Tem que ficar assim o painel dela. Na F4 e na A2 que já não tem esse retrocesso automático, ele é só... É só zerar o ponto mesmo, zerou o ponto, tá? Trocou o calcador e já tá pronto para quiltar aí, tá ok? Muito obrigado, espero ter ajudado vocês aí e até a próxima.